Olá, saudações! Eu sou o Gilson Lopes, esse é o canal Lobo Doido e Lobo Lobo. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um apostilamento da certidão de antecedentes criminais para você tirar aí o seu visto para viagem para Portugal, o visto D7 e outros mais. É um vídeo pequeno, somente com esses detalhes do apostilamento, o que é o apostilamento e como fazer. Bora para o vídeo! A apostilha de AIA, ou a apostilha de convenção de AIA, nada mais é do que um selo, um carimbo emitido pelas autoridades competentes. O selo é colocado no documento como forma de certificar sua autenticidade internacionalmente. Bom, para dar início, você vai entrar no site www.golf.br, site do governo, e pedir para emitir a certidão de antecedentes criminais. Ao clicar em iniciar, você já vai cair na tela que te direciona para o preenchimento do documento. Bom, utilizando aqui agora dessa fantástica tecnologia revolucionária para ilustração que vai valer um like legal aí agora, suponhamos que essa seja a certidão de antecedentes criminais. Bom, de posse dela, já impressa pelo site, a gente vai encaminhar a um cartório de notas. Cartório de notas. Em Minas Gerais é o cartório de notas que executa esse procedimento. E eles vão colar um selo, são dois selos, eles vão colar um selo aqui embaixo, um outro selo aqui na lateral, de baixo, e vão carimbar, dois carimbos. Foi o que ocorreu comigo em Minas Gerais. Carimbo, 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 ok. Do outro lado da folha, vai o dito cujo certificado de AIA. Ou seja, o apostilamento, o apostila de AIA. É um papel quase que na metade da folha A4. E eles vão colar, mexar atrás. No meu caso, eles colaram. E, voilá! Seu certificado de antecedentes criminais está apostilado. Prontinho. Não precisa de mais nada. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL